Olá, pessoal. Quero trabalhar com vocês hoje um experimento virtual de titulação condutométrica. Nós já vimos anteriormente os fundamentos de uma titulação condutométrica, né? Como é que funciona esse tipo de titulação. Hoje a gente vai ver na prática um exemplo. Vamos discutir aqui a teoria, os detalhes do que se passa e como se calcula. E num vídeo separado, que eu vou deixar indicado, vai ter o procedimento do laboratório, certo? Para que vocês possam acompanhar e entender como é que é feito na prática, o procedimento prático. Então, essa titulação que a gente vai discutir, ela foi desenvolvida e publicada num artigo, que é esse artigo aqui. Os autores desenvolveram um método utilizando o sulfato de cobre 2 como titulante. Então, o cobre 2, ele vai reagir com a molécula do captopril, certo? Então, com isso, vai formar um precipitado, um material sólido, caindo fora da solução e mudando a condutividade do meio. Esse é o princípio da nossa técnica e a molécula do captopril tem essa estrutura aí. Vocês podem perceber que tem alguns grupamentos com caráter ácido. Vocês têm aqui um grupamento SH, um tiol. Um tiol tem esse hidrogênio relativamente ácido, um ácido fraco. E também tem outro grupamento ácido fraco aqui, que é o ácido carboxílico, certo? Em que o hidrogênio do ácido carboxílico também confere uma certa acidez ao meio aquoso, onde ele vai se encontrar. Vocês enxergam também o grupamento amida aqui na molécula, certo? A amida não vai conferir um caráter nem muito ácido, nem muito básico ao meio. Então, perceba que não é uma amina, é uma amida. Então, podemos olhar aqui a estrutura tridimensional da molécula. Localiza aí os hidrogênios ácidos. Olha aqui o hidrogênio ácido da sulfidrila e aqui da carboxila. Como eles podem ser ionizados, eu vou representar resumidamente como H2CAP. Certo? Então, com dois hidrogênios ionizáveis no captopril. E o titulante sulfato de cobre, então, ele vai trazer uns íons cobre 2+, esses íons é que vão reagir com o captopril dando um precipitado. O contraíon sulfato é apenas um íon espectador, certo? Ele vai ser introduzido no meio, mas não vai participar da reação. Então, o processo que vai acontecer é que o hidrogênio do grupamento SH vai acabar saindo, certo? Um dos dois hidrogênios da molécula de captopril, dos hidrogênios ionizáveis, vai acabar saindo e vai haver, então, a formação do complexo com o cobre 2+. Então, vai formar esse complexo na proporção de um cobre para dois captopril, certo? Ele vai para o fundo, ele precipita e vai deixar em solução dois íons H+. Então, percebe? O cobre 2 é removido do meio, porque ele forma precipitado, e é colocado no meio, no lugar dele, dois íons H+. Então, tu percebe que o íon H+, ele tem uma grande condutividade molar, certo? Esse íon aqui, ele tem um λ bastante grande, e, por isso, vai ter um aumento da condutividade da solução à medida que essa reação vai avançando, certo? Então, vai pingando o sulfato de cobre lá para dentro, a solução de sulfato de cobre, vai reagindo, vai acumulando íons H+, no meio, e isso vai aumentando bastante a condutividade. Então, o aparato experimental vai ser esse aí, um becker, onde você vai medir a condutividade, vai ter uma agitação, o seu SO4 após, ele vai pingando e vai reagindo. Então, como é que vai ser a nossa curva de titulação? O que seria o esperado? No primeiro momento, a condutividade que você mede, digamos que mede de 1 em 1 ml, você vai medir uma condutividade que aumenta bastante, certo? Aumenta bastante. E por que aumenta bastante? Porque está acumulando íons H+, no meio, além de ter os íons SO4 e 2-, que também estão se acumulando no meio, que eles são provenientes do titulante. Então, aqui, isso é o processo enquanto tem captopril para reagir. Quando você tiver esgotado todo o captopril, aí você vai perceber que não vai ter uma mesma inclinação no trecho subsequente. A condutividade ainda deve aumentar gradualmente, porque a pessoa está adicionando um titulante. Então, está adicionando sulfato de cobre, certo? Então, você está adicionando íons cobre 2, que ficam no meio, e SO4 2-, que também fica no meio. Não tem mais precipitação nesse momento, porque o captopril já reagiu completamente, já foi removido. Então, é apenas o acúmulo de CuSO4 aquoso na solução. Então, por que tem inclinações diferentes nesses trechos aí da curva? Bom, no primeiro trecho, a condutividade cresce muito mais rápido, porque tem o acúmulo de H+, que tem uma condutividade iônica muito grande. No segundo trecho, não existe o acúmulo de H+, existe o acúmulo de cobre 2, acompanhado, claro, do sulfato. Então, já não é uma inclinação tão grande, é uma inclinação diferente. Você tem dois trechos em linhas retas, e onde essas duas retas se encontram, é o ponto de equivalência. Então, dá para ver que o ponto de equivalência vai ser em algum lugar mais ou menos por aqui. A ideia é construir exatamente as retas e ler qual é o volume adicionado de titulante que corresponde ao ponto de equivalência, certo? Então, com isso, a gente vai saber calcular quantos mols de caputopril tem, vai poder finalizar o cálculo. Então, determinar a concentração dele na solução. Certo? Então, tá. Tem um detalhe, porém, que a gente precisa entender e corrigir, que é o seguinte. Vamos dizer que eu estou ali adicionando o titulante em cima da solução e eu estou observando a condutividade. O que eu espero enxergar é uma reta, mais ou menos assim, subindo, certo? Uma linha reta. Na prática, você não vai observar isso aí, não. Você vai observar... Parece que ele vai encurvando, vai perdendo aquela inclinação inicial e vai fazendo uma... Vai deitando levemente à medida que aumenta a quantidade de titulante que tu adiciona. O que está acontecendo aqui? Por que ele está envergando essa linha que deveria ser uma reta? O que acontece, pessoal, é que existe um efeito de diluição acontecendo aqui. Então, como assim? É, você começa com o volume inicial que eu vou chamar de V0 dentro do becker. Mas, conforme você pinga do titulante, o volume aumenta, certo? Você tem aqui... O nível da água está subindo. Então, você tem uma quantidade adicionada fazendo, então, um volume total que não é constante. O volume total aumenta com o passar do tempo. E isso faz diferença, certo? No mundo ideal, o volume ficaria constante e a única coisa que estaria aumentando é o número de mols das substâncias ali dentro, a quantidade das substâncias. Então, a concentração seria diretamente proporcional apenas à quantidade de matéria ali, dos eletrólitos na solução. Então, a condutividade, como a condutividade é λ vezes c, ela é proporcional à concentração, consequentemente, a condutividade seria diretamente proporcional ao número de mols das substâncias, dos eletrólitos que estão ali. Então, esse é o ponto. Nós temos uma variação no volume que acaba perturbando essa relação de proporção direta. Então, o que vai acontecer? Eu vou querer corrigir esse capa para que a variação do volume não introduza uma perturbação no formato da minha linha, na minha reta que eu esperava, eu não quero uma perturbação pelo volume. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir o valor encontrado no experimento, o valor de capa, o valor experimental do nosso capa, da nossa condutividade, eu vou multiplicar pelo volume da solução dividido pelo volume que ela tinha inicialmente. Em outras palavras, eu estou multiplicando pelo volume inicial mais o que foi adicionado e dividindo pelo volume inicial. Certo? Então, qual é o resultado disso? O resultado disso é que eu encontro um valor corrigido que elimina o efeito da diluição. Então, só para compreender como é que isso funciona, por que isso funciona de fato, vamos escrever que capa corrigido ele é o nosso capa original vezes V sobre V0. Certo? Agora, vamos substituir. Quem é esse capa original? Ele é λ vezes a concentração. Correto? E essa concentração vale quanto? Acho que vou ter que deslocar esse termo um pouquinho mais para cá. Essa concentração, ela vale a quantidade de substância que está ali dividido pelo volume onde ela se encontra. então, você percebe que o volume seria variável mas agora, como eu multipliquei pelo fator de correção eu corto isso com isso volume com volume e fica apenas o volume V0 o volume inicial que é um número constante não é uma variável então, ficou unicamente a quantidade a quantidade de substância que tem lá dentro afetando aqui o valor de capa certo? Isso, claro, né? A gente está tomando o valor de λ como constante ele é aproximadamente constante ele não varia muito então, é tranquilo fazer essa aproximação certo? Então, essa é a justificativa vamos ver como é que se faz o cálculo disso numa planilha então, aqui se você faz a titulação condutométrica do captopril você vai colher os dados de condutividade que ainda não foram corrigidos certo? Então, a gente vai fazer em três etapas primeiro correção da condutividade para diluição vamos definir os trechos que estão antes e depois do ponto de equivalência e aí a gente vai poder localizar a interseção entre eles e assim a posição do ponto de equivalência certo? Vamos dizer que o volume inicial no Becker seja de 50 mililitros certo? Então, inicialmente tem 50 mililitros e o volume adicionado vai de 0 a 10 mililitros certo? E os valores registrados para a condutividade em cada um desses pontos são esses que estão aqui então, eu preciso programar aqui a célula da condutividade corrigida com uma fórmula então, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o valor original da condutividade vezes o que? Bom, o volume da solução dividido pelo volume original dela certo? O volume inicial dela então, o volume da solução é de 50 mais aquilo que foi adicionado ml e dividido pelo que havia inicialmente que é 50 então, essa é a fórmula que eu vou programar então, aqui enquanto eu não adicionei nada o volume adicionado é zero o capa corrigido ainda é igual ao capa original mas, copiando aqui para baixo você vai ver que os valores de capa corrigido vão ficando um pouquinho diferentes eles vão ficando um pouquinho maiores do que os que foram medidos justamente porque você está eliminando o efeito da diluição percebe que aqui o último ponto da série o capa corrigido dá 659,88 micro-simmins por centímetro essa unidade é micro-simmins por centímetro tá pessoal então o original aqui a medida original ela não é tão alta porque corresponde a uma solução que acabou sendo diluída porque ela teve 10 ml de aumento de volume muito bem então se você jogar num gráfico do tipo dispersão esses volumes adicionados e esses K corrigidos o que você enxerga? você vai ter um gráfico mais ou menos assim pode criar num Excel tu mesmo e vai ver nitidamente dois trechos em linha reta certo? então um trecho antes do ponto de equivalência e um trecho depois do ponto de equivalência e aqui tem um ponto que a gente fica em dúvida bem no joelho aqui da curva a gente não tem certeza se esse ponto pertence ao trecho inicial ou trecho final antes ou depois do ponto de equivalência o ponto de equivalência é bem pertinho desse ponto aqui onde está o nosso joelho da curva então a gente fica em dúvida a que curva atribuir esse ponto aqui então o que que eu vou fazer? eu vou construir uma seleção de pontos que corresponde ao primeiro trecho e ao segundo trecho da nossa curva antes e depois do ponto de equivalência então como é que eu vou fazer isso? olha de 0 até 4 eu tenho certeza que é o primeiro trecho da curva de 6 a 10 eu tenho certeza que é o segundo trecho da curva só tenho dúvida no número 5 aqui em 5 ml eu não tenho certeza então é isso que eu vou fazer eu vou simplesmente copiar de 1 a 4 de 0 a 4 ponto 0 1 2 3 4 ml certo? e até 4 ml formando o primeiro trecho o segundo trecho eu vou pegar os últimos pontos da curva e selecionar aqui e o ponto do meio que é o que eu tenho dúvida eu vou deixar em branco não vou atribuir nem para o primeiro trecho nem para o segundo trecho porque eu não tenho total certeza nesse momento então tá aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai construir um gráfico que coloca volume adicionado no eixo x e mais esses dois trechos aqui nos eixos y certo? então eu vou botar pode ser num único gráfico em gráficos separados e vou pedir para construir a equação da reta então eu deixei isso aqui já prontinho e tá aqui certo? então o trecho um em azul sobe mais depressa o trecho dois em vermelho ele sobe um pouquinho mais devagar e eu tenho as equações da reta escritas ali ou seja para o primeiro trecho eu tenho y igual a 74,8 vezes x mais 137 o r quadrado deu 0,998 que é um valor muito bom é bastante bom e bom e para a segunda reta eu tenho 28,7 vezes x mais 372 então o r quadrado também deu muito bom deu próximo de 1 ele tá dizendo igual a 1 mas é porque ele limita a 3 casas certo? então é como se fosse 9,99 e mais alguma coisa que arredonda para 1 então tá muito bom esses dois ajustes aqui mas o que eu quero mesmo é o ponto onde as duas retas se cruzam certo? então como é que eu vou fazer esse desenvolvimento? eu vou fazer o seguinte eu vou voltar aqui né e equacionar a interseção entre duas retas eu vou botar aqui então o ponto que me interessa esse ponto aqui onde as duas retas se cruzam e cada reta tem a sua equação certo? então eu posso dizer que a primeira reta y1 é igual a um coeficiente a 1 vezes a variável x mais b1 e de modo semelhante para a reta 2 eu te pergunto qual é a condição matemática para encontrar o x onde elas se cruzam eu quero esse ponto aqui que é o ponto de equivalência pois é espero que você tenha dito que y1 tem que ser igual a y2 certo? os dois estão se cruzando então tem o mesmo valor de y naquele ponto então você vai igualar as duas e uma vez que você igualou as duas você substitui e desenvolve e vai obter o valor de x então observa bem então aqui as duas equações da reta isola o x iguala elas e isola x fez tá vamos ver eu abri aqui o site do desmos.com e pedi para ele construir as duas retas num gráfico e eu só passo o mouse aqui em cima e ele me dá 5.098 então a coordenada x ou seja o volume adicionado de 5.098 mililitros então né elas se cruzam com 5.098 mililitros de volume adicionado poderia arredondar para 5.10 mililitros certo então tá aí esse é o meu ponto de equivalência daqui pra frente não tem muito mistério já já tem o ponto de equivalência então é só uma questão de cálculo estequiométrico em que você deve lembrar né que é uma reação com a estequiometria de 1 cobre pra 2 de captopril certo estequiometria 1 pra 2 então se você tem a concentração e o volume do titulante você descobre quanto de titulante foi gasto e aí pela estequiometria 1 pra 2 você vai descobrir a quantidade de captopril que precipitou no ponto de equivalência certo e se você sabe a quantidade de captopril você pode fazer os demais cálculos pra isolar o teor de captopril nos comprimidos originais certo então não vou me deter nessa parte que é apenas estequiometria básica feito então tá então por favor prossegue pra próxima parte dá uma olhada lá no vídeo do experimento certo e de repente não sei se tu chegou a fazer o Excel aqui o cálculo em planilha mas sugiro fortemente também que tu tente reproduzir esses resultados certo então tá se houver alguma dúvida procura aí uma minha ajuda e se eu puder vou te esclarecer o que for preciso um abraço um abraço